Bom, cara, os caras, vocês acham que eu não escolhi porque eu não quis, cara? Mas infelizmente, tivemos caminhos diferentes, tá ligado? Eu tinha outros planos da minha vida, tá ligado? Então, tava querendo morar com a minha família, tô querendo morar com a minha família. Então, muitas coisas são diferentes pra os caras na NA, poxa. E eu não tava a fim de morar na NA, infelizmente. Tive uma oportunidade de vida aqui que poucos teriam, então... Não foi porque eu não quis, entendeu? Foi porque as coisas não alinharam, infelizmente, véi. Tá comigo, tá comigo, tá com...